Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E passou a louvar a Deus. Você crê que ainda hoje Deus pode dizer a você, mulher, meu filho, você está livre disso. Você está livre dessa situação. Você está livre desse sofrimento. Você está livre dessa doença. Você está livre desse problema, desse fardo. Você está livre. Aleluia. Amado, amado do Senhor Jesus, eu quero falar hoje nesta palavra onde nós acabamos de ler um relato de um médico. Lucas, que escreveu essa história, ele escreveu com a ótica médica, com o olhar de um médico. Assim como eu, se fosse escrever uma história, eu muito provavelmente escreveria com o olhar de uma mãe. Eu acho que esse é o meu... eu acho não. Eu tenho convicção que esse é o meu maior ofício. Não tem nada nessa terra que me faça me dedicar mais do que meu ofício como mãe. Talvez eu escreveria enfatizando essa história na área emocional daquela mulher, mostrando como os familiares dela se preocupavam com ela. Talvez se ela tivesse filhos, eu procuraria saber sobre os relatos dos filhos dela, como eles sofriam com aquela doença dela. Mas o médico Lucas, ele escreveu como médico. E eu vou te explicar porquê. Mas antes de explicar, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já se consultou com o médico Jesus? Ô irmão, por que você está me perguntando? Por que você está fazendo essa pergunta se eu já me consultei com o médico Jesus? Eu quero hoje, nessa palavra, em rápidos minutos, antes de nós orarmos, comparar o nosso relacionamento com Deus como numa consulta médica. E você se lembra da sua última consulta? Eu me lembro. Me lembro dos procedimentos, me lembro como é que a gente se apresenta. Primeiro, a gente obviamente precisa dizer ao médico o que é que a gente está sentindo, não é verdade? O doutor pergunta, o que é que você tem? Aí você tem que explicar para que possa facilitar o diagnóstico dele. Ah, doutor, já faz uns dias que eu estou sentindo umas dores aqui nas costas. Aí ele pergunta, é na parte de cima, na parte de baixo? Essa dor é quando você deita? Essa dor, ela é constante? Ou essa dor é quando você faz algum tipo de esforço? Aí você diz, ah, doutor, é quando eu faço um esforço. Se eu ficar o dia tranquila, descansando, essa dor é assim, 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 assim. Eu também sinto uma leve dor ali e eu também estou sentindo falta de ar. Então você vai ter que dizer a ele para que possa facilitar o diagnóstico do médico. Depois que você fala, o médico, ele examina você. E aí ele vai lhe auscultar, ele vai, se ele suspeitar que você pode estar febril, ele vai colocar ali um termômetro, vai olhar a garganta, o ouvido, vai apalpar seu pescoço, suas costas, através do toque sentir a intensidade da sua dor. Enfim, você diz ao médico que está sentindo, o médico examina para dar o diagnóstico e logo após ele receita o tratamento, fisioterapia, remédio. Enfim, Lucas, que escreveu essa história dessa mulher, ele era um médico. E ele estava ali como um médico vendo Jesus curar uma mulher que estava encurvada. Ele sabia que, aos olhos médicos dele, aquela história ali não tinha solução. Ele sabia que aquela mulher iria sofrer com aquela enfermidade o resto da sua vida. Talvez o médico Lucas tivesse conhecimento sobre alguns tratamentos alternativos, alguns paliativos, algo que amenizasse a dor daquela mulher por um período de tempo. Mas ele sabia lá no fundo que aquela enfermidade dela não teria uma solução definitiva. E com o olhar médico, lá está Lucas, olhando Jesus, mostrar que o poder dele excede qualquer recurso terreno. Que o poder dele excede qualquer tratamento médico. Que o poder dele excede a palavra dada, seja por quem foi dada. O poder dele excede o que eu posso pegar. O poder dele excede a tudo que eu aprendi até hoje. Amada, não se preocupe se aos seus olhos você não está enxergando a alternativa. Deus está dizendo a você, minha filha, eu tenho a solução. Talvez você já fez de tudo. Você já deu, você já tirou, você já abraçou, você já desprezou, você já gastou, você já reteve. Você já fez de tudo e você disse, eu não sei mais o que fazer. Deus está dizendo, eu tenho alternativa. Porque o meu poder excede a tudo que você já fez. Aleluia. Aí Deus, ele chega para você e diz, ei mulher, hoje, te aproxima de mim. Veja o que Jesus faz ali, está Lucas olhando um médico. Um homem que curava os doentes. Aí Jesus chama aquela mulher à frente. E ele identifica ali os sintomas. A mulher estava encurvada. Muito provavelmente aquela mulher sentia dores terríveis. 18 anos sentindo dor, meu irmão. Ela não conseguia erguer a cabeça. Não conseguia se endireitar. Provavelmente aquela mulher, ela, quem sabe, conversou ali. A Bíblia não relata. Mas quem sabe aquela mulher, anteriormente, ao momento da sua cura. Ela deu uma conversada ali com Lucas. E contou um pouquinho da sua história. Coisas que nós só saberemos lá no céu. Mas o fato é que essa data descrita de 18 anos mostra que alguém ali, muito provavelmente o médico Lucas, sabia o tempo exato daquela enfermidade. E também que ele tinha ouvido ela falar sobre o que ela sentia, sobre as suas dores. Deixa eu te perguntar uma coisa no dia de hoje. Você já falou para o médico Jesus o que você está sentindo? Hoje Jesus está convidando você para essa consulta. Quem sabe você tem guardado todas as suas dores para si mesmo. Quem sabe você hoje não tem condições de pagar para se assentar à frente de um médico e talvez você tenha procurado recursos na rede pública e não encontrou. Hoje Jesus, ele se assenta ao seu lado. E ele diz assim, minha filha, o que é que você está sentindo? Meu filho, o que é que você está sentindo? Nós vamos entrar em oração daqui a pouquinho. E o Senhor, ele te pergunta. Ele diz assim, conte para mim as suas dores. Conte para mim os seus problemas. Eu aprendo nessa palavra que eu preciso falar para o meu Jesus o que eu estou sentindo. Depois que o paciente ali, aquela mulher, descreve os seus sintomas, o médico, ele faz o diagnóstico. O médico Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele, imediatamente, sem fazer nenhum exame, sem precisar de nenhuma coleta de sangue, nem de nenhum, de nenhum, de nenhuma máquina. Ele diz, ele percebe, ele detecta que o problema dela era um problema espiritual. Satanás trazia ela presa há 18 anos. Jesus, ele sabia exatamente quando aquela mulher foi aprisionada pelo inimigo. O porquê nós não sabemos, mas fazia muito tempo, 18 anos é muito tempo, que ela estava ali aprisionada por uma mágoa, quem sabe, por uma falta de perdão, por um ressentimento. A mulher estava carregando um fardo pesado sobre os seus ombros, de maneira que ela não conseguia se erguer. E Jesus dá o diagnóstico. Ele diz assim, o teu problema é espiritual. Você já passou por esse diagnóstico? O diagnóstico de Jesus em sua vida? Ah, quem sabe você, você próprio, diagnosticou o seu problema. E você disse, o meu problema é porque eu não tenho isso. O meu problema é porque eu não tenho aquilo. O meu problema é porque essa situação ainda não foi resolvida. O meu problema é por conta... Aí você coloca a culpa em fulano. Meu problema é culpa de cicrano. Meu problema é culpa da minha mãe que me ensinou assim. E culpa do meu pai que fez assim comigo. E você coloca o seu problema dando o diagnóstico errado. Aleluia! Jesus hoje, através do seu poder e da sua palavra, Ele quer dar o diagnóstico a você. E dizer, minha filha, esse aqui é o teu problema. Hoje Jesus te examina. Hoje Ele vê a tua situação. E Ele te dá o diagnóstico. Mas o melhor... É que Ele tem um tratamento. E é um tratamento que dá certo. Aleluia! Todo homem precisa desse tratamento espiritual. Você que está me ouvindo nessa manhã, você precisa desse tratamento espiritual. O médico, Ele examina e receita o tratamento. Hoje, Deus Ele te examina. E Ele também receita o tratamento para você. Jesus Ele viu a mulher. Jesus Ele falou com a mulher. Tocou nela para que Ele fosse curada. E isso mostra o tratamento de Jesus para a cura. Jesus Ele com o seu amor grandioso. Ele observa em nós o peso do pecado. E Ele diz assim, olha, eu tenho tratamento para você. Pode vir a mim. Vem a você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Porque eu tenho alívio para a tua vida. Eu tenho alívio. Deus Ele toca com o poder de cura. Para realizar milagres. A mão de Deus. O toque de Deus. Isso é um remédio para curar qualquer enfermidade. Hoje a palavra de Deus te convida. Para você se tratar com esse médico. Para você receber esse remédio de Jesus para a sua vida. Para você ser curado. Assim como essa mulher. Essa mulher que talvez ela já tivesse ido a muitas consultas médicas na época. Feito muitos exames. Tomado todo tipo de remédio. Mas ela nunca tinha sido curada. Talvez como ela. Você também esteja nessa situação. Escuta aqui o que eu vou falar para você no dia de hoje. Para nós orarmos. E eu não estou falando apenas de cura física. Eu estou falando da cura para a alma. Porque essa. É a cura que muitos médicos não conseguem encontrar. Quem sabe hoje você se encontra nessa mesma situação. Dizendo assim. Eu quero essa cura. Cura para a minha alma. Cura para essa dor que eu sinto. Hoje. O doutor Jesus Cristo. O médico dos médicos. Ele quer você. Falando sobre o que você sente. Ele quer você. Contando para ele. Exatamente o que te dói. Assim como você se senta na frente de um médico. Para falar o que você está sentindo. Jesus está dizendo. Conta para mim o que você está sentindo. Hoje ele está te examinando. Através do Espírito Santo. Que sonda as mentes. Que sonda os corações. E ele pode te curar completamente. A diferença. De Jesus para o médico comum. É que o médico. Ele dá todos os seus esforços. Mas algumas vezes. A medicina. Não consegue. Resolver o nosso problema por completo. Porque somos seres humanos limitados. A diferença é que Jesus. Ele resolve o nosso problema por completo. Você está disposto nessa manhã. A se consultar com o doutor Jesus. Você está disposto a contar a ele o que você sente. E se deixar ser curado por ele. Você está disposto a contar a ele. Obrigado.